Gente, a Yves foi muito engraçada. Você viu? Parece uma cobrinha, né? A Yves e a Adriana Calisteu foi lá, tipo assim, fazer uma brincadeira com ela, uma zoação, porque lá no outro reality show que ela participou era o dia de votação e ela não podia votar no Babu e ela queria votar no Babu. Ela só votava no Babu. Vamos ver? A gente tava, não pode votar. Aí a Adriana Calisteu foi brincar com ela. Agora o casal Yves e Nandinho. Yves não tem Babu, hein, na votação. Você vai conseguir? Saudades, Babu. Um beijo. Ela agora com o casal Yves e Nandinho. Ela é linda. Você falar que é um casal muito bonito também, né? Você já reparou? Mas não foi ela que... Não é o mesmo, não, né? Não, pelo amor de Deus, que traiu ela, que roubou ela, que tudo, né? Mas ainda bem que não é o mesmo, né? Então, se fosse o mesmo uma prova de altura, você... Opa, caiu. Né?